E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo pra trazer uma palavra pra vocês, pra trazer um testemunho que eu recebi, um testemunho muito forte em que uma mulher enviou pra mim e eu fiquei impactado com esse testemunho e eu tenho certeza vocês vão gostar muito e vai edificar, vai te ajudar bastante a você se livrar dos pecados da carne. Esse testemunho que eu estou aqui em mãos é um testemunho sobre uma moça que se envolveu no adultério e muitas vezes a gente tem uma ideia errada, né? A gente acha que é só homem que se envolve com isso. Eu recebo muitos pedidos de ajuda de mulheres casadas em que o marido está traindo, o marido arrumou a amante, o marido saiu de casa, sabe? São tantos eh tristemunhos, né? Tantos depoimentos ruins do quanto o adultério ele destrói o lar, destrói a família. E nós sabemos que tudo isso é estratégia do inimigo porque o inimigo sabe que se ele destruir a família, ele destruiu a nossa base, ele destruiu eh a base pra gente ter uma vida feliz, uma vida abençoada que é através da família. Então, o inimigo sabe aonde atingir e geralmente ele trabalha eh de uma forma que ninguém percebe. Lógico, né? O diabo ele quer agir de forma escondida. Então, eu vou ler esse testemunho pra vocês, vocês vão ficar impactados eh com o testemunho que é uma história real. Eu não vou citar o nome da moça, mas eu eu senti de trazer essa mensagem, porque hoje em dia, irmãos, tá tão difícil. Hoje tem homens, mulheres de Deus que estão lutando contra isso, porque esse mundo a nossa volta, ele é muito sensual. Esse mundo nos estimula a ter eh a praticar os pecados da carne, não é assim? Você liga a televisão, você assiste uma série, você anda na rua, você vê pessoas quase sem roupa. Então, nós estamos vivendo essa fase tão complicada, mas eu vou mostrar que na verdade isso sempre existiu, né? Nós vemos o exemplo de Davi, Davi, ele estava passeando no palácio e de repente viu uma moça muito bonita tomando banho. Isso nada mais é do que a pornografia, não é assim? Você com apenas um clique, você tem acesso a pessoas praticando aquilo que deveria ser no oculto, praticando dentro de quatro paredes, você vê ali na tela do seu celular. Então, é uma luta de tanto de homens quanto de mulheres e nós precisamos falar sobre isso também, porque isso prejudica, isso estraga, pode arruinar a vida de uma pessoa e é muito triste. Esses dias eu eu comprei um livro que falava exatamente sobre isso, né? Sobre os pecados sexuais e a Bíblia diz que o pecado sexual é o pecado contra o seu próprio corpo. Então, o seu corpo é templo do Espírito Santo e é por isso que a Bíblia traz muita ênfase pra gente tomar muito cuidado com os pecados que atingem o corpo, certo? Pra Deus tudo é igual, pra Deus tudo é pecado, mas existem pecados que trazem consequências terríveis na vida da pessoa. E nós vemos um exemplo, nesse exemplo de Davi, né? Davi, ele quando foi que ele caiu? Foi quando ele parou de lutar. Quando Davi não quis mais ir pra batalha, então Davi ele ficou passeando pelo palácio. Isso é um perigo, irmãos. Nós precisamos encher a nossa mente com as coisas do alto, precisamos encher o nosso coração com as coisas de Deus. Esses dias mesmo, um moço me chamou falando que a esposa dele tinha traído ele e não foi uma vez só, traiu várias vezes, se deitou com aquele cara. Tudo porque a pessoa está buscando uma sensação, um alívio, uma experiência, mas às vezes uma experiência pode arruinar toda uma vida. Então, nós vemos o exemplo, né? De José. José, ele teve a oportunidade de se deitar com uma mulher casada, mas ele pensou, ai de mim se eu desagradar o meu Deus. Quem sou eu pra fazer isso, né? Desagradar o Senhor. Então, nós não temos desculpas, nós podemos nos refugiar em Deus e é somente com a glória de Deus que a gente consegue vencer esses prazeres da carne. Hoje a gente vê jovens, né? Adolescentes, às vezes adultos, tendo relação sexual fora do casamento achando a coisa mais normal. E quando eu me converti, pouco antes, eu ouvi a respeito disso, de que o sexo foi feito pro casamento. Aquilo pra mim foi um choque, irmãos, porque eu tinha dezessete anos, eu ainda era virgem e aquilo pra mim foi um grande desafio porque eu pensei, eu não vou dar conta, eu tô muito novo, isso aí não é pra mim, eu queria não ter ouvido essa verdade, mas eu procurei me aprofundar e eu realmente eu entendi que a relação sexual é pro casamento e eu tomei a decisão ali, irmãos, eu tomei a decisão, eu falei, eu vou me separar pra minha esposa e muita gente, meus amigos mesmo, chegavam pra mim e falaram, cara, e se você não casar, como é que vai ser? Falei, cara, não sei, mas eu não, eu não vou pecar contra o meu Deus, eu quero andar em santidade, eu quero a glória de Deus e hoje eu vejo quanto valeu a pena, irmãos, e eu me casei, se eu não me engano, eu tinha vinte e oito ou vinte e nove, eu acho que eu tinha vinte e nove anos, casei virgem, minha esposa também, eu sei que hoje em dia, falar disso é, é, parece até careta, né? Pra muita gente e também, principalmente, infelizmente, né? Na nossa igreja, nas igrejas, as pessoas acham que isso é impossível, mas quando você decide servir ao senhor de todo o teu coração, você consegue vencer sim, viu irmãos? Consegue e vale muito a pena. Então, você que já tem um costume, né? Já se habituou, eu quero te convidar a você buscar uma vida de santidade, porque vale muito a pena, amém? Então, eu vou ler aqui pra vocês o testemunho dessa, dessa irmã que mandou pra mim e ela pediu pra eu compartilhar, por isso que eu estou mandando e ela começa assim, ó. Olá, pastor, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo seu trabalho, as suas orações, em dado momento da minha vida, foi a única luz que eu podia enxergar naquela hora e eu vou explicar toda a minha situação. Eu nasci e cresci num ambiente de amor, contudo, meus pais sempre foram ditos ateus, são daqueles que dizem que Deus não existe e zombam das religiões, por isso eu também cresci ateia, eu odiava tudo que vinha da Bíblia e eu sentia até raiva de quem dizia Deus te abençoe. A minha adolescência foi muito conturbada, eu sentia muita raiva de tudo, eu não tinha uma referência e só só queria saber de curtição. Nunca eh nunca cheguei a me drogar, mas eu bebi muita bebida alcoólica e tive relações sexuais casuais com vários homens. Quando eu fiz dezoito anos, eu estava endividada financeiramente, estava na faculdade, mas eu não levava a sério os estudos e eu continuava indo em baladas e festinhas. Isso é muito comum, né irmãos? Eu já fiz faculdade, eu sei como é que é. Foi aí que eu conheci o meu então noivo. Com seu auxílio, eu fui mudando alguns conceitos, quitei as minhas dívidas, tranquei a faculdade, porque eu estava cheia de DPs e eu comecei a ouvir sobre Deus, porque esse meu noivo era muito religioso, apesar dele não frequentar nenhuma igreja e não se conformava com o fato de eu ser ateia. E no começo foi difícil, pastor, porque eu achava que aquilo tudo era balela. As palavras de Deus eh não chegavam no meu coração porque eu era muito resistente, mas aos poucos eu fui aceitando e eu vi que na Bíblia muitas coisas faziam sentido. Foi aí que eu comecei a trabalhar no banco. Presta atenção, irmãos, às vezes uma porta se abre na nossa vida e às vezes aquela porta, se a gente não está com Deus, aquilo se torna uma maldição, né? Uma coisa muito negativa. Então, em tudo a gente tem que consultar Deus, a gente não pode ser guiado pela aparência, pelas circunstâncias que a gente acha que se tão favoráveis é de Deus, nem sempre, irmãos, né? Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Vamos ver o que que aconteceu a partir dali. Ó, foi aí, pastor, que eu comecei a trabalhar no banco. Ali dentro, eu conheci o mundo que até então era longe demais do estilo de vida que eu tinha. Muito luxo, muito dinheiro, pessoas bonitas e influentes. Tudo aquilo me conquistou e eu me envolvi de cabeça. Virei uma pessoa extremamente fútil. Só queria saber de Instagram, de ter o corpo malhado e roupas caras. Eu fui me sentindo muito poderosa por ter muito dinheiro ainda nova. Nessa época eu tinha vinte e um anos. O meu relacionamento não ia muito bem. Meu noivo era uma pessoa muito controladora e instável, pois fazia uso de anabolizantes e estava passando por um momento muito difícil, pois o seu pai tinha descoberto um câncer agressivo. Nós não conseguimos ter diálogo mais. Ele me humilhava muito e eu desconfiava que ele estava me traindo, porque muitas vezes ele aparecia sem aliança. No meu local de trabalho, eu conheci uma pessoa que era vinte anos mais velho que eu, muito simpático, galanteador, conquistador e envolvente. Com ele, eu podia falar de tudo e parecia que ele me entendia mais do que o meu noivo. Olha aí, irmãos, conversávamos muito, trocávamos diversas mensagens até a madrugada, íamos almoçar no mesmo horário, até que um dia, em uma das discussões com meu noivo, eu o traí com essa pessoa. É muito duro falar sobre isso hoje, pastor, mas na época eu achava que eu estava na minha razão de fazer aquilo, porque eu tinha quase certeza que o meu noivo me traía e eu estava me sentindo muito abandonada por ele. O famoso chifre trocado não dói. Vamos continuar, irmãos. Ó, essa pessoa me dizia que a traição era a melhor coisa para o relacionamento dele, porque ele se aliviava com outra pessoa e chegava em casa mais relaxado e por conta disso, ele não discutia tanto com a esposa dele e eu pensei, pastor, que eu estava fazendo o que era certo também. Eu, olha só como eu deixei o demônio agir na minha vida, pastor. Eu tive, tivemos uma relação extraconjugal durante seis meses. Enquanto isso, o meu noivo ainda estava em uma corda bamba. O meu sogro havia acabado de falecer e meu noivo estava de luta. Até que um dia, após o meu aniversário, o meu noivo me ligou e perguntou o que estava acontecendo. A princípio eu fiquei confusa porque nada estava acontecendo, entre aspas. Mas ele pressionou tanto que eu abri o jogo e contei que estava traindo ele. Ele pegou um Uber e veio voando pra minha casa. Quando eu abri a porta, ele estava quase tendo um infarto. O impacto da notícia fez ele ficar sem ar. Seu mundo havia desabado e ele estava desesperado. Falou diversas vezes que queria se matar, que queria ir para o céu com seu pai. Foi nesse momento que a minha ficha caiu, pastor, e eu vi a grande besteira que eu estava fazendo. Ele pediu para eu contar como eu havia chegado àquele ponto e ele jurou por Deus que nunca havia me traído. Pastor, foram os momentos mais difíceis da minha vida porque me deu um desespero muito grande ao perceber que o que eu tinha feito não tinha mais reversão, não tinha como voltar atrás e eu nunca mais seria capaz de apagar aquilo. Seria uma marca no nosso relacionamento. E após meses e meses de conversa, o meu noivo, enfim, perdoou a traição. Nós excluímos nossos perfis no Instagram e decidimos nos blindar. Eu falei pra pessoa que eu tinha uma relação extraconjugal que eu não queria mais saber dela e que e que por pouco o nosso ato inconsequente quase destruiu uma relação que até então era forte e duradoura, apesar da crise que nós vivíamos. Então, o bloqueei no WhatsApp e em todos os canais de comunicação. Aos poucos, o meu noivo e eu estávamos tentando construir nossa relação. Eu tive que me submeter a mais uma humilhação de pedir exames de DST, a minha ginecologista e o olhar de julgamento foi o pior. Graças a Deus, pastor, não tive nenhuma doença. Deus foi me livrando de tudo. Só que, pastor, a dor que eu sentia em mim era insuportável. Todas as vezes que eu olhava o meu noivo, tudo voltava à tona. Era uma tortura imensa. Como eu pude trair o meu noivo que pediu a minha mão aos meus pais, que prometeu ser fiel e leal, que me apoiou em todas as fases da minha vida? Como eu fui capaz de causar sofrimento à pessoa que eu amava? Como eu pude trair uma pessoa que estava vivendo em luto, tão sofrido com a morte do seu pai? Foram tantos, pastor, mas foram tantos questionamentos que eu pensava que a única saída era me matar. Todos os dias, quando eu ia trabalhar, eu via o metrô vindo na minha direção e me dava muita vontade de eu me jogar na frente dele. Diversas vezes, pastor, eu controlava um impulso porque eu não queria mais causar tanto sofrimento. Eu não conseguia ficar em paz. Os meus pensamentos me torturavam. Eu sentia os espaços se fechando em volta de mim e eu comecei a imaginar que todos sabiam o que eu tinha feito e por conta e por conta disso me julgavam ao me olhar. Irmão, só uma pausa aqui. Aqui a gente vê, né? A destruição que esse pecado causa. É, não somente em uma vida, mas nas pessoas a sua volta. E aqui ela falou que ela começou a ter paranoia porque ela olhava as pessoas e ela começava a imaginar que aquelas pessoas estavam olhando pra ela porque elas sabiam do pecado dela. Então, irmãos, isso é uma consequência também, viu? Às vezes a gente acha que uma consequência, ela é somente terminar um relacionamento ou você se sentir mal, culpado. Não, vem outras consequências. E essa paranoia é muito comum. Eu já vi muita gente me falar isso. A pessoa começa a achar que, ah, se o marido pegar o celular, já acha que ele vai querer caçar alguma coisa. Ah, se a esposa perguntar pra ele duas vezes, né? O que que ele tava fazendo em tal lugar? Ele já acha que a pessoa tá desconfiando. A pessoa vai ficando meio louca, sabe? E o inimigo se aproveita disso. Então, tome muito cuidado, tá bom? Nós vamos continuar aqui, já tô encerrando, mas olha como é que trouxe tanto sofrimento, né? Tanta dor. Vamos continuar. Até que um dia, pastor, quando eu abri o YouTube, eu vi uma recomendação de um vídeo seu, do seu canal. Eu achei muito, muito estranho porque eu não assinava nenhum canal religioso e eu não via conteúdos de orações naquele aplicativo. Era Deus me enviando o seu chamado. Eu abri o seu vídeo e as suas palavras falaram diretamente ao meu coração. Aos poucos, pastor, eu fui sentindo calma e eu queria assistir cada vez mais os seus vídeos porque só assim eu sentia paz, só assim eu conseguia enxergar além. Decidida a melhorar, passei um psiquiatra, tomei remédios por um período, ganhei muitos quilos por causa do remédio, mas pastor, eu já estava me sentindo muito melhor, eu sentia os pensamentos em ordem de novo e quem estava ao meu lado? O meu noivo. Apesar de eu ter traído ele, ele me perdoou de todo o coração e seguiu ao meu lado me apoiando. Depois de um tempo eu parei os remédios porque eu já estava me sentindo melhor, fiz terapia, o meu noivo também fez e eu já me sentia equilibrada novamente e então eu interrompi a medicação. Desde então, pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu acordo, eu durmo em oração, eu falo de Deus sempre que eu acho necessário e eu oriento as pessoas usando a palavra de Deus e até recomendei o seu canal para o meu primo que tem quinze anos pra que ele não cresça desorientado como eu quero ser porque Deus é a chave e o caminho e é óbvio, eu continuo inscrita, fiel do seu canal, aliás, o meu noivo e eu também. E todos os dias a gente vê as suas orações, refletimos sobre a palavra e estamos cada dia mais próximos do nosso objetivo, casar e edificar uma família. Estamos há sete anos juntos. Infelizmente, meus pais não se converteram ainda, mas aprenderam a respeitar a minha escolha, porque antes minha mãe dizia assim, agora que você acredita em Deus aí, ó, peraí, agora que você acredita nesse Deus aí, como se Deus fosse ruim de ser servido, sabe? Hoje, pastor, eu sou outra pessoa, não sinto mais atração física por outras pessoas e eu tento ser uma pessoa melhor a cada dia que passa e a seguir os ensinamentos do senhor. Pastor, novamente, eu quero te agradecer pelo seu trabalho, pela sua obra, naquele momento tão difícil, tu foste um servo de Cristo pra me tirar daquela escuridão. Suas palavras devolveram a graça ao meu espírito e saiba que o que você faz impacta muitas pessoas, como impactou a minha. Glória a Deus. Esse é o meu testemunho, espero muito que você possa ler e compartilhá-lo, compartilhá-lo para que mais pessoas sejam impactadas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu fiquei tão feliz, eu pensei, esse eu preciso compartilhar, porque a gente vê a obra que Deus faz, né? Deus, ele não acusa, ele não tem pedra nas mãos. Quando Jesus pegou aquela mulher flagrada em adultério, Jesus, ele, momento algum, ele jogou na cara dela, ele trouxe mais peso ainda sobre ela. Não, ele tirou os os fardos daquela mulher e ele falou, vai, simplesmente não peques mais pra que não te suceda coisa pior. Olha, até nisso, Jesus, ele, ele não dá uma bronca, Jesus fala com amor, ele falou querendo que aquela mulher não colesse futuras consequências. Então, você, meu irmão, que está traindo ou você que foi traído, saiba que com Cristo sempre há uma saída, sempre há esperança. Basta você querer mudar de vida, basta você não querer mais voltar a essa escravidão. Amém? Glória a Deus. Tem muitas pessoas se identificando aqui nos comentários. Irmãos, nós precisamos entender que o adultério, ele traz prejuízo espiritual, emocional, financeiro. Quantas pessoas custaram juntar dinheiro, construir uma casinha, de repente tem que separar, tem que dividir os bens. É só sofrimento, irmãos. Vamos fazer de tudo pra gente permanecer firme com o Senhor. Amém? Vamos fazer de tudo. Se você tá passando apertado, tá difícil, peça ajuda pra um amigo, peça ajuda pro pastor, é, não se renda, não se entregue. Eu sei que às vezes a gente vai lutando na área, principalmente na área da sexualidade, a gente vai lutando, né, contra os desejos, os impulsos da carne e chega uma hora que a gente vai cedendo, a gente para de, é, querer lutar com aquela força, sabe? E muita gente se entrega realmente e ela pensa assim, ah, eu sei, não tem jeito mesmo. Um dia o meu carro, ele estragou e eu precisei chamar um guincho e eu precisava ir na outra cidade que é onde eu morava. E aí o moço foi comigo na estrada e ele contando pra mim, contando vantagem, sabe? E ele mostrando aqui, ó, ele não sabia que eu era pastor, ele não sabia que eu era cristão, né? Ele falou, olha aqui, cara, olha essa conversa aqui dessa moça, ó, é, ela é casada, ó, e ele mostrou pros amigos dele o quanto que aquela mulher tava dando moral pra ele, sabe? E eles se gabando daquilo tudo e eu dentro de mim assim, meu Deus, me dá uma estratégia aqui, que que eu falo pra esse cara, né? E aí ele contando, né, que ele ligou pra mulher casada na frente dos amigos e ele conversando com ela como se fosse íntimo dela e realmente ele já tava com intimidade com ela e ele contando vantagem e eu falei pra ele, cara, não faz isso mais não. Ele falou, como assim, cara? Eu falei, não, não faz isso não, cara, isso aí desagrada a Deus e isso aí lá na frente, cara, alguém pode descobrir, cê pode destruir uma família, né? E ele falou, cara, pode ver, todo mundo que é casado aí, todo casado trai. Olha a ideia dele, todo casado trai, isso já tava na mente dele, irmão. E é por isso que a Bíblia diz, não se conforme com a maneira de pensar do mundo. E ele falou, pastor, aliás, ele não falou pastor, mas ele falou, cara, pode reparar, todo mundo tem aí a sua amante, né? Todo mundo tem em outra cidade, tem um refúgio ali. Eu falei, cara, eu vou te falar um negócio, eu sou casado, cara, eu não tenho amante, eu amo a minha esposa e eu me guardei pra ela, sabe? A gente vive na presença de Deus, aí o cara na hora já assustou, opa, aí a gente ficou sem graça, fechou, tirou o celular de perto ali e aí eu comecei a falar de Deus pra ele, eu falei, cara, não acredita nessas mentiras não, cara, isso é tudo mentira do diabo, ele quer te destruir, ele quer destruir aquela família e você também, cara, eu não sei se você tem família, mas cara, sai dessa, sabe? Então, irmãos, eu fiquei assustado de ver como as pessoas estão iludidas, é por isso que a Bíblia diz que Deus nos livra do laço do passarinheiro, sabe quando existe ali uma tocaia, né? A casinha, eu já vi uma vez, né? Como que pega o passarinho, ele coloca ali um bambuzinho ali, é um palitinho só que tá segurando aquela casinha assim que o o passarinho tá ali pra comer, aquele palitinho, ele puxa, né? E cai e fecha. Tem pessoas que estão à beira, faltando só um pouquinho pra cair na selada do inimigo, né? Tem pessoas que só não caíram ainda por falta de oportunidade, porque no coração já decidiu, não é assim? Tem muita gente de Deus que falta isso aqui, ó, pra pessoa, só falta uma oportunidade e às vezes ela vai atrás, vai atrás e Deus tá dando livramento. É, há um tempo atrás eu conversei com um moço de Deus também e ele falou assim, pastor, é o seguinte, cara, eu não sei o que que acontece, mas toda vez eu marco de sair com as meninas, eu marco com as meninas porque eu não tô aguentando mais segurar a minha carne, mas sempre dá uma coisa errada, a menina de repente não quer e eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa, Deus, a Bíblia diz que ele é longâmino, Deus é paciente e Deus tá te dando livramento, cara, mas não queira tentar a Deus, não tente a Deus, não queira ver aonde que vai dar isso, porque vai dar, vai dar problema. Então, às vezes a gente fica tentando, sabe? Fica ali na beiradinha do precipício e você que talvez antes de se converter, você tinha uma vida, uma vida já é muito carnal, uma vida onde você deitava com um monte de gente, você tinha uma vida promíscua, né? Não somente via pornografia, mas ia pra prostituição mesmo. Você que se converteu, saiba de uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz lá em segundo Coríntios, capítulo cinco, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E realmente, Deus, ele passa uma régua ali e ele apaga o teu passado, mas as experiências que você viveu, o diabo vai querer usá-las contra a sua vida. As experiências que você viveu, você não vai esquecer. Eu preciso te falar isso. Não adianta você achar que você vai esquecer eh as pessoas que você se deitou, é lógico, Deus vai te renovando a cada dia, você nem se lembra, você tem que fazer um esforço, mas o inimigo pode usar aquilo contra a sua vida, certo? E você tem que tomar cuidado, porque pra você voltar aquela antiga vida, é muito fácil, é muito mais fácil do que uma pessoa que ainda não experimentou aquilo. Mas calma, calma, deixa eu te explicar. Quando você nasceu de novo, você nasceu de novo espiritualmente e agora você tem o Espírito Santo de Deus. Então, é algo que você escolhe, não é algo mais como você era do mundo, porque quando você era do mundo, você era escravo, você não tinha escolha, você era levado junto com a multidão e esse mundo, ele é cruel, esse mundo é brutal, esse mundo, você se você não fizer parte do mundinho, você, você é o quadrado, você é o careta, mas agora você tem o Espírito Santo de Deus. Então, através da sua íntima comunhão com Deus, quanto mais você buscar o senhor, mais você vai estar firme nessa decisão, amém? Então, por mais que você tenha as maiores lutas, saiba disso, você também tem uma capacitação especial de Deus, de forma que Deus vai te capacitar e você nunca mais precisa voltar para aquela vida. Então, não acredite, irmãos, que isso é algo normal, isso é algo comum. O próprio Davi, ele provou isso quando Deus enviou o profeta Natan e o Natan chegou pra Davi e falou, Davi, isso que você fez em oculto, Deus vai trazer à tona, as pessoas vão ver. Então, o pecado, ele traz vergonha, ele traz culpa, assim como essa mulher contou, mas se você tomar decisão hoje, Deus vai te dar o livramento, amém? Deus vai te fortalecer e eu sei que muita gente aqui, elas pensam assim, ah, se alguém da igreja soubesse o que eu faço, ah, esse é o meu cônjuge. Irmãos, essas pessoas não precisam saber. Esse pecado que você tem cometido é você e Deus. Peça perdão ao Senhor e Deus vai apagar, vai apagar da sua vida, amém? Mas você precisa tomar a decisão de não voltar mais, não fique brincando com o pecado, porque isso um dia pode vir à tona. Então, quando Deus te disciplina, a Bíblia diz que é pra trazer você de volta pra santidade. E no começo, Deus vai te disciplinar aí na sua mente. Você vai saber que está errado e você vai pensar, eu não posso voltar àquela vida. Mas se você persistir no erro, se você cair, cair, cair o tempo todo, vai chegar o momento em que Deus vai falar o seguinte, você quer fazer isso aí? Então, pode fazer. E Deus vai lá e deixa você seguir o seu coração. É aí que mora o perigo, irmãos. É aí que a vida começa a descer ladeira abaixo. É aí que você perde o controle, porque antes você tinha o Espírito Santo te convencendo, mas chega uma hora que o Espírito Santo não te convence mais. Então, tome cuidado, tenha medo. Jesus falou, você não tem que temer as pessoas que te machucam, tenha medo de Deus, porque Deus é quem pode trazer condenação, é Deus que pode nos fazer pagar as consequências e porque ele nos ama, irmãos, porque Deus quer o nosso bem, ele quer que a gente esteja na presença dele, amém? E deixa eu te falar uma coisa que é muito importante, você não tem que ficar se se culpando, se cobrando por causa disso, porque essa é a luta de todo homem, de toda mulher. É lógico, tem pessoas que tem lutas em outras áreas, mas isso está na sua carne. Você, assim que você já nasceu, você já nasceu contaminado com o pecado de Adão. Então, infelizmente, as pessoas têm a mania de apontar o dedo pra certos tipos de pecado e considerar eles mais abomináveis que os outros. Nós deveríamos focar nos nossos próprios pecados, na nossa vida, sabe? Eu cheguei num ponto, irmãos, que eu já não me assusto com mais nada, porque eu não fico com raiva do pecado das pessoas. Eu confesso pra vocês que há muito tempo, eu quando eu ficava sabendo que alguém tinha caído em certo pecado, eu ficava com raiva e eu pensando, nossa, como é que aquela pessoa pode fazer isso? Irmãos, esse pecado sexual, ele está no meio dos pastores, ele está no meio das ovelhas, ele está em toda a camada da sociedade. Não importa se a pessoa tem um cargo muito importante, se tem muita influência, o diabo sabe disso, porque a nossa carne está contaminada, mas nós temos a escolha e louvado seja Deus por isso, porque nós temos a escolha, dia após dia, de servir ao Senhor, de andar com Deus e sozinho, você precisa saber, você não vai conseguir dar frutos, amém? Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo ramo que estiver ligado em mim, esse dá muitos frutos e todo ramo que não está ligado em mim, esse é cortado e esse aí sai da presença de Deus. E Jesus termina dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Então, sem Jesus, irmãos, nós não conseguimos vencer isso. Pare de ficar se martirizando, pare de ficar se castigando por isso, isso faz parte da tua natureza, mas você não precisa seguir ela e é muito melhor você eh ter uma relação com a sua esposa, com seu esposo, isso é algo que te acrescenta, que te te agrega, é algo que Deus aprova. Então, peça pro senhor colocar uma pessoa de Deus no seu caminho, amém? Peça pra Deus te fortalecer nessa área, porque é a área que tá derrubando muita gente e sempre foi assim, mas não precisa ser assim na sua vida, amém? Talvez o teu prima, tua prima, teu tio, teus pais, todos eles caíram nesse pecado, mas você não precisa, porque Deus, ele te dá uma chance de você se desvincular, né? Daquela árvore eh da sua descendência, porque Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, esteja ligado em mim agora, se desvincule, sabe? Da, da maldição hereditária, quebre isso na sua vida e comece a construir uma nova história a partir de hoje. E agora se você puder, eu quero fazer uma oração por você, amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por este momento aqui, pai. Tantas pessoas agora, pai, que estão me ouvindo, estão caindo nesse pecado do adultério ou já caíram e agora se sentem muito mal. Senhor, livra essas pessoas, pai, das consequências desse pecado. Livra essas pessoas desse pecado que tanto destrói vidas, pai. Tem misericórdia, pai, essa pessoa que ouviu esse testemunho, pai, e foi, se identificou e foi impactada. Tem misericórdia dessa pessoa, não deixa ela colher, pai, as consequências, os frutos amargos do pecado. Em nome de Jesus, ó Deus, nos conserva em santidade, pai. Deus, guarda os teus filhos, pai, na tua presença e guarda minha vida também, porque todos nós estamos sujeitos, pai, a cometermos os piores pecados e é somente a tua graça, que nos sustenta de pé. É somente o teu poder que nos livra do mal, que nos livra das armadilhas do diabo. Por isso eu te peço, pai, nos dê sabedoria para tomarmos as melhores decisões. Pai, essa pessoa que está me ouvindo aqui agora, pai, ela sabe, lá no fundinho, pai, ela sabe que tem coisa escondida, tem algum contato escondido no celular, tem algum algum perfil no Instagram, no YouTube, no no Facebook, em algum lugar, essa pessoa tem contatos que não agregam em nada. Jesus, nesse momento nós tomamos a decisão, não vamos mais brincar com o pecado, não vamos mais alimentar a nossa carne, porque o que o Senhor tem pra nós é algo tão grande, tão maravilhoso, pai, que nós nem conseguimos imaginar, mas pra isso eu te peço, pai, nos ajude, queremos estar na tua presença, dia após dia, pai, não queremos pecar contra o Senhor, queremos ser como José, pai, que se manteve fiel aos seus princípios, pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor também restaure casamentos, pai. Muitas vezes esse pecado vem porque o casamento já não está bem há muito tempo, mas, Senhor, isso ainda não é motivo pra fazermos isso. Pai, que o Senhor nos ajude a termos um caráter parecido com o de Jesus e que se não estivermos satisfeitos com alguma coisa, pai, que a gente venha falar, que a gente venha pedir ajuda ao outro, ao nosso companheiro, mas que a ceder as tentações. Nos ajude, pai, e fortaleça também os solteiros que estão me ouvindo agora, pai. As pessoas que estão solteiras, pai, ajude elas, meu pai, a permanecerem fiéis no teu propósito, de se manterem puras santas na tua presença, pai. Em nome de Jesus, nos livra, pai, das tentações e de tudo que nos afasta do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos, eu tenho certeza que a medida em que você buscar o Senhor, você vai se fortalecer cada dia mais e tome cuidado com as pessoas com que você se envolve. Tome cuidado com a sua mentalidade, essa mentalidade mundana que entrou dentro das igrejas, sabe, de que você pode cobiçar a outra pessoa, você pode ter namoricos, sabe, vamos parar com isso. Eu me lembro que quando eu fiz o seminário, pra vocês entenderem que isso, qualquer pessoa está sujeita. No meu seminário, muitas pessoas estavam ali, a maioria delas é porque queriam ser pastores, pastoras, pessoas queriam ser líderes de igrejas, mas infelizmente, muitos tiveram que voltar pra casa. Porque o o líder ali do do seminário teve que fazer um um papel, uma carta e enviar pro pastor da igreja daquela pessoa, dizendo que ela não estava apta para o ministério, porque a pessoa não sabia controlar a sua carne e estava deitando com outras pessoas dentro do seminário. Então, o pecado não tem distinção. Ele não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, feio. O diabo sabe disso tudo, ele conhece o ser humano, mas nós precisamos vigiar, amém? Porque é possível sim. Nós temos exemplos de pessoas que se manteram firmes e é nelas que a gente tem que se espelhar, tá bom? Eu me lembro que minha mãe, quando eu tirava nota ruim na escola, eu sempre chegava pra ela e falava, mãe, eu tirei nota quatro, mas tem gente que tirou dois lá. E ela falava, meu filho, você não tem que se espelhar nas pessoas abaixo de você. Se espelhe em pessoas que tiraram o oito, que tiraram nove, dez, né? Então, a gente tem que se espelhar em pessoas que conseguiram. A Bíblia diz, imitem a fé daqueles que alcançaram a promessa. Então, ande com pessoas que estão acreditando, que estão sonhando, sabe? Tome muito cuidado com essas amizades coloridas, tá bom? Irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer pra vocês. Se você não pegou esse testemunho que eu acabei de ler, um testemunho muito forte, você vai poder voltar, você vai poder assistir novamente, tá bom? É isso aí, irmãos, Deus abençoe e vou deixar salvo aí. Um grande abraço, fica com Deus.